O Senhor meus irmãos, amém, glória a Deus, povo do propósito é animado né, vamos ler um texto bíblico, Lucas capítulo 7 versículo 11 até o 16 nós vamos ler a palavra de Deus essa noite, para nós meditarmos numa palavra, Deus está nesse lugar, a presença dele está aqui, o poder dele se manifesta aqui nesta casa e eu tenho certeza que é uma noite de milagres, uma noite de provisão, porque aonde tem propósito tem resposta, aonde tem propósito pode saber que a vontade de Deus se cumpre e eu sei que nessa noite Deus tem propósito aos nossos corações, nós estávamos esperando o pastor de Joinville e o pastor Rangel para pregar esta noite, mas ele não veio né, então nós vamos ministrar nesta noite, diz Lucas capítulo 7 versículo 11, e aconteceu pouco depois, ir ele a cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão, e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia a grande multidão da cidade, e vendo-a, o senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse não chores, e chegando-se tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse jovem, eu te digo, levanta-te, e o defunto assentou-se, e começou a falar, e ele entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificava-o a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, amém, se assente por gentileza, meus queridos irmãos, se hoje acontecesse, ou acontecer a vinda de Jesus, quando ele disse, lá em Lucas 18, porventura quando vier o filho do homem, encontrará fé na terra, se ele vinha agora, pastor Eduardo, tem muita gente de fé, tem muita gente de coragem, tem muita gente que estão dizendo, eu continuo acreditando, tem muita gente comprometida, lá em Marcos, se eu não me engano no capítulo 9, versículo 8, tem um texto ali que fala que, quando Jesus andava por ali, por aquelas regiões, pregando o evangelho do reino, muitos mesmos da sinagoga, creram nele, creram nele, diz bem assim o texto, mas não confessavam ele, porque a Bíblia diz que até o diabo crê que chega e estremece, mas nunca confessou a Jesus Cristo, como sendo filho de Deus, mas eu estou diante de uma igreja esta noite, alguns irmãos, que estão nas suas casas, que não somente creram, mas confessam Jesus Cristo, filho de Deus, todos os dias, aleluia, e a razão suficiente irmãos, para nós nadar de braçada, independente da circunstância, dizendo, eu confessei ele, eu reconheci ele, e eu sei que nada me para, porque você vê pessoas passando por luta, você vê pessoas passando por problema, e eu parece que vejo né, o inimigo das nossas almas, satanás, Deus, porque existe irmão, existe Deus, existe o diabo, tá, existe também, olhando assim pensando, agora ele vai fracassar, agora ele vai desistir, agora ele vai desanimar, agora acabou tudo para ele, e quando ele menos espera, esse crente rompe, falando em línguas estranhas, dando glória a Deus, aleluia, e dizendo como Jó, aleluia, quantos né, quantos dizem, como Jó, eu sei que o meu Redentor vive, e está se levantando, não se levantará, mas se levanta ao meu favor, glória a Deus, então irmão, eu sinto alegria, de poder ministrar uma palavra aqui esta noite, porque aqui tem pessoas que creram, e confessam, Jesus Cristo como o único, e suficiente Salvador, o texto que eu li esta noite, é conhecido, é conhecido de todos os leitores da Bíblia Sagrada, e já ouvi pregar este texto, este texto algumas vezes, e o texto, o primeiro versículo diz que, aconteceu que, aquele dia, Jesus, o Messias, Jesus Cristo, filho de Deus, que não veio a esta terra por um acaso, e nem deprovido de uma missão, mas veio para cá, pisar nesta terra, um mundo pecaminoso, com uma missão, despojou-se da sua glória, quer dizer, deixou toda a glória do Pai, e veio, a esta baixa terra, cheio de problemas, pessoas com problemas, com dificuldade, pecadores, imagine, Deus sendo santo, Jesus é santo, o Espírito, já é Espírito Santo, Ele disse, eu vou viver no meio dos pecadores, Jesus, porque eu tenho uma missão, e nessa missão, diz que Jesus andava de cidade em cidade, presta atenção, mas Ele não andava de cidade em cidade, porque não tinha o que fazer, Ele não andava de cidade em cidade, como um dia, o Senhor perguntou para Satanás, lá naquela passagem de Jó, que disse, Satanás, de onde você vem? eu estou passeando pela terra e rodeando, Jesus não passeava nesta terra, Jesus não andava rodeando a terra, Ele andava aqui nesta terra com uma missão, e a missão dEle aqui, era glorificar o Pai que está no céu, e abençoar o povo, trazer salvação a esse povo, então Ele andava de uma cidade para outra cidade, caminhando, fazendo milagres, atraindo multidões, chamando para si discípulos, trazendo pessoas ao arrependimento, tirando pessoas das prisões espirituais, porque Isaías tinha profetizado que haveria de nascer, vir um, queria, aleluia, trazer luz para aqueles que estavam em grande treva, e isso se cumpre, quando lá em João também diz, que Jesus veio, para trazer luz para aqueles que estavam em treva, trazer abertura de prisão aos presos, e Ele veio para fazer coisas extraordinárias, e agora com isso, grandes multidões o seguiam, alguns seguiam para glorificar a Ele, outros até para criticar, outros por curiosidade, mas o certo é que uma grande multidão estava seguindo esse Jesus Todo-Poderoso, e agora imagine comigo, que a Bíblia está relatando aqui, esse texto que nós estamos falando, esse texto tem duas multidões, fala da multidão que andava com Jesus, que horas, enxergava pessoas que estavam andando manco, dali um pouco começavam a andar direito, pessoas cegas, dali um pouco estavam enxergando, pessoas com problema daqui a pouco, que estavam chorando, já estavam rindo, porque na multidão de Jesus, via-se milagre, via-se restauração, via-se muitas coisas lindas e maravilhosas, mas agora imagine do outro lado, vindo, saindo da cidade de Naim, uma outra multidão, e essa outra multidão era a multidão do choro, do lamento, da angústia, da compaixão, porque aconteceu algo muito difícil para um ser humano poder suportar, que era a perca de uma mãe, e a Bíblia relata bem claro, que o escritor faz questão de colocar, que essa mulher tinha um único filho, e ela já tinha perdido o marido, ela era viúva, e agora ela estava, eu imagino a situação desta mãe, perderam o esposo e enterrou o esposo, naquela época por causa da poligamia, as mulheres eram casadas, mais do que uma mulher com um homem só, e quando havia uma morte, por isso que naquela época tinha muitas viúvas, ficava mais do que uma, duas, três mulheres viúvas, então existia muita viúva naquela época, mas muitas viúvas mesmo, e não era como hoje, que morreu, tem aposentadoria do esposo, tem alguma coisa para sobrevivência, naquela época, ficar viúva era ficar morimbunda, ficar viúva naquela época era difícil demais, se tivesse um filho, dois filhos, três filhos, para ajudar, trazer sustento para casa, tudo bem, mas o texto está nos relatando que tinha uma mulher viúva, que tinha perdido o esposo, e tinha um único filho, e a morte veio, e levou esse filho também, então imagine como estava o coração dessa multidão, que estava contemplando o choro, o lamento desta mãe, mas diz a palavra do Senhor, que quando, de longe Jesus, eu fico imaginando como que era irmão, porque era muito oposto uma multidão da outra, imagina uma multidão saindo da cidade com um caixão, você já viu todo mundo com o sembrante caído, muito difícil demais, por outro lado vem uma multidão adorando a Deus, exaltando a Deus, glorificando a Jesus, do outro lado vem uma multidão que, a recém, recém ali, um pouquinho antes, no início do capítulo 7, você vai ver uma fé, Jesus dizendo, eu nunca vi fé como a fé desse homem, que fala do cinturião de Cafarnaum, muito conhecido também essa história, que diz que esse cinturião, também estava com um problema difícil na sua casa, e foi antes do encontro com essas duas multidões, e o problema que tinha na casa desse cinturião, era uma enfermidade, que tinha pegado, tomado conta do seu criado, um criado muito amado, que ele gostava muito, e esse cinturião soube que Jesus ia passando, e ele mandou, não eram servos, mas eram autoridades da sinagoga, ir até Jesus, chamar Jesus, dizendo Jesus, o Senhor precisa ir lá na casa do meu Senhor, cinturião de Cafarnaum, porque ele tem um criado, e o Senhor precisa atender ele, porque ele é um homem muito bom, ele é um homem muito correto, e ele ama muito aquele criado dele, e a medicina não dá jeito, e ele pediu para que o Senhor fosse na casa dele, e imediatamente Jesus, tomou direção a casa do cinturião, mas quando Jesus estava indo para a casa do cinturião, veio agora o servo desse cinturião, e disse, Jesus, o nosso Senhor, o mesmo que mandou essas autoridades, chamar o Senhor para ir orar, ou sarar o seu criado, disse que não precisa, o Senhor irá lá na sua casa, porquê que não precisa? Porque ele é homem de autoridade, comandante, e ele tem servo ao seu comando, e ele disse, não precisa Jesus vir aqui, aqui ele entra, pastor Eduardo, numa área espiritual, pastor Altair, porque ele quis dizer assim, diga para Jesus, que eu sou autoridade, e mesmo eu tendo autoridade sobre os homens, eu não consigo curar o meu criado, por mais que eu ame ele, ele disse, eu sei que eu tenho autoridade, mas nesse momento eu não estou conseguindo fazer nada, aí ele diz, mas eu sei que o Senhor, sabe o que é isso irmão? Ele estava reconhecendo, a soberania de Jesus Cristo, ele estava reconhecendo, que aquilo que era humano, que ele não poderia fazer, o sobrenatural, estava com Jesus, Entendeu? Olha aqui o homem dizendo assim, eu tenho autoridade, eu mando, eu digo aos meus servos, vai ele vai, vem ele vem, eu tenho autoridade, eu sei como é que funciona, esse negócio da autoridade, e eu sei, sabe o que é isso? O reconhecimento, eu sei que tu és Jesus Cristo, o Filho de Deus, e a Bíblia diz, que o Senhor dará ordem aos anjos, ao seu respeito, eu sei como é que funciona, o mundo espiritual, e eu sei o poder, que o Senhor tem, no mundo espiritual, e o que está acontecendo aqui, com o meu criado, é espiritual, irmão, nós somos corpo, alma e espírito, tem problema com o humano, não vai conseguir resolver, tem situações, que por mais, que nós tenhamos, força física, aleluia, por mais, que nós tenhamos, sabedoria humana, por mais, que nós tenhamos, conhecimento, das coisas da terra, por mais, que nós, tenhamos, muito dinheiro, tem situação, que nós não vamos, conseguir resolver, é preciso, aleluia, reconhecer, Jesus Cristo, entender, que Ele tem o poder, sobre aquilo, que é humano, humano, mas, Ele também, tem o poder, naquilo, que é espiritual, tem pessoas aqui, passando por lutas, irmão, que não, humano, não vai conseguir resolver, aleluia, estratégias humanas, não vai solucionar, o teu problema, você já lutou, de todas as formas, e não deu certo, sabe o que precisa, Jesus, é o teu momento, Jesus, é a tua autoridade, agora, Jesus, eu sei, que tu pode solucionar, esse problema, Jesus, eu sei, que é o Senhor, que vai mudar, essa situação, queridos, nesse momento, aquele homem, disse assim, eu sei, que esse problema, é espiritual, não precisa, Jesus, vir e colocar, a mão aqui, irmão, não tinha, não tinha havido ainda, uma confissão, de a boca, de a boca de alguém, daquela natureza, dizendo assim, Senhor, eu estou reconhecendo, que se o Senhor, estiver aí, o Senhor coloca a mão e cura, mas o teu poder, é tão grande, que mesmo que tu esteja, um quilômetro, dois quilômetros, três quilômetros, mil quilômetros, aleluia, autoridade tua, aleluia, o tempo não limita, a distância não limita, oh irmão, tem coisa, que o tempo humano, não vai resolver, aleluia, que a distância humana, não consegue resolver, mas tem um, aleluia, Jesus Cristo, filho de Deus, que tempo, não impede ele, que distância, não impede ele, porque ele, ele é poderoso, para fazer, imagine nessa multidão, imagine nessa multidão, tinha acabado de ver, Jesus dizendo, pode ir, e o criado, vai ficar, bom, e os servos, foram, e depois, ele disse, que hora, que esse moço, ficou curado, porque chegaram lá, o moço, já estava restaurado, houve restauração, naquela casa, houve, escute, houve restauração, naquela casa, porque alguém, entendeu, o poder, de Jesus Cristo, aleluia, vou dar uma paradinha aqui, precisa, de restauração, naquela casa, hum, mas, não foi o enfermo, que reconheceu, a autoridade, precisava, de restauração, lá naquele lugar, mas, não foi o problemático, oh meu Deus, que reconheceu, a autoridade, de Jesus, foi aquele homem, como o pai dele, como alguém, que amava ele, irmão, oh meu Deus, estou sentindo, um negócio bom, de Deus aqui, quem está, no pecado, nem sempre, vai conseguir, reconhecer, a autoridade, de Deus, quem está, embaixo, de um juco, de enfermidade, nem sempre, vai conseguir, reconhecer, o poder, de Jesus Cristo, mas, precisa, de alguém, aleluia, precisa, de alguém, que reconheça, a autoridade, de Jesus, e diga, Jesus, eu quero interceder, por alguém, para que haja, restauração, olha Deus, falando contigo, aleluia, é sério, irmão, a restauração, daquele lá, vai acontecer, a partir, do momento, que você, reconhecer, que, outros, não vão resolver, a situação, mas, Jesus, através da tua fé, vai mudar, aquela história, lá naquela pessoa, não é profético, isso aqui, vai ter mudança, lá, por causa, de você, por causa, da tua fé, por causa, da tua atitude, de dizer, para Jesus, Jesus, não precisa, nem entrar, aqui debaixo, desse telhado, desse telhado, eu sei, que se o senhor, falar, uma palavra, afra, a restauração, vai vir, e vai haver, restauração, lá, aleluia, quando os outros, chegaram lá, viram o moço, andando, tudo normal, disse, a que hora, foi, foi tal hora, foi a mesma hora, que Jesus falou, vai, e o moço, está curado, sabe o que é isso, irmão, poder de Deus, autoridade de Deus, sabe o que é isso, é a autoridade, daquele, que pode fazer, o impossível, aquele problema, ali irmão, era insolúvel, para os homens, mas não era, insolúvel, para o nosso Cristo, entendeu? Aleluia, aleluia, vai haver, salvação lá, vai haver, restauração lá, vai ter mudança, o diabo, ele tenta enrolar, a mente das pessoas, irmão, tenta enrolar, Eduardo, dizendo, faz isso aqui, compra aquilo ali, gasta aqui, faz ali, tenta enrolar, com coisas aqui, que não muda nada, mas a partir do momento, que o homem para, se liga com o trono do céu, começa a ler, esta palavra, começa a ouvir, a palavra, o Espírito Santo, vai clareando, a mente dele, dali a pouco, ele diz, eu reconheço, que somente Jesus, pode mudar, essa história, e é esse momento, que ele entra, e muda, essa situação, aleluia, ou glória, vai haver mudança, escute, vai haver mudança, aleluia, aleluia, sabe o que, que esse homem, mexeu aqui, com o mundo espiritual, irmão, mexeu com o mundo espiritual, Jesus, eu sei que no humano aqui, eu consigo fazer, mas o espiritual, o Senhor, porque se ele não, não entendesse, esse negócio espiritual, ele dizia mesmo, Jesus tem que vir aqui, tem que colocar a mão aqui, tem que levantar ele, pela mão, mas a fé desse homem, era tão grande, ele entendia, de coisa espiritual, ele disse, eu sei que esse espírito, de enfermidade, que está aqui, eu sei que esse espírito, de opressão, que está aqui, se o Senhor falar, uma palavra somente, ele vai embora, irmão, entenda, Jesus morreu, ressuscitou, no terceiro dia, disse, aos discípulos, se apresentando a ele, todo o poder, foi me dado, tanto no céu, quanto na terra, nós não podemos, deixar que isso morra, dentro de nós, nós não podemos, viver um evangelho, barato, que não acredita mais, não acredita mais, no poder, desse Jesus, eu tenho que gritar, em alto e bom som, o nome, de Jesus, tem poder, o sangue, de Jesus, tem poder, o nome de Jesus, é poderoso, aleluia, entender essa autoridade, sabe o que é que, muita gente sofre, pena e não vai, aleluia, oh, aleluia, já chegou o momento, irmão, de você subir de nível, passar esse nível, de só enxergar, com os olhos humanos, já chegou o nível, de você pedir o batismo, com o Espírito Santo, orar a bachura, e a mandaraia, já chegou, irmão, no nível, de você falar, em línguas estranhas, de você se dobrar, diante de Deus, e dizer, eu vou orar aqui, esses joelhos, que Deus me deu, vão se dobrar, e eu vou orar aqui, algo vai acontecer, oh irmão, em nome de Jesus, suba, oh, ramandala, shuriamandaraia, aquela família, foi Deus que te deu, aquela empresa, foi Deus que te deu, aquele lugar, foi Deus que te deu, então irmão, não é do diabo, não é, não é do diabo, então você é dono, você é Deus, Deus deu, para você administrar, então chega lá, em nome de Jesus, estenda essas mãos, cheio de dedo, e diga, em nome de Jesus, eu tenho autoridade, do céu, para abençoar, esse lugar, você não foi chamado, para mal dizer, mas para bem dizer, e você vai abençoar, em nome de Jesus, e vai haver, meu Deus, vai haver, um reboliço, no mundo espiritual, aleluia, oh, aleluia, 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 chega de esperar, pelos outros, é hora de você, lutar, pelo que é teu, luta, por aquilo que é teu, usando a autoridade, do nome de Jesus, usando o poder, da oração, em nome de Jesus, irmão, é sério, é sério, aqui nessa noite, Deus quer te dar, autoridade, imagine comigo, imagina o mundo espiritual, como que é, demônios, obras malignas, a Bíblia diz, que o diabo veio matar, roubar e destruir, ele não quer ver ninguém, ganhar dinheiro, ele não quer ver ninguém bem, ele não quer ver ninguém, salvo, ele não quer ver ninguém, testemunhando, dizendo, Jesus entrou na minha história, e mudou, para que mude outras pessoas, o inimigo não quer ver, nada disso, imagina a hora que, eu reconheço isso, e começo a orar, começar a usar a autoridade, do nome de Jesus, começo a entender, que ali o Espírito Santo, tem poder para agir, irmão, existe obra de macumbaria, pastor, existe, existe feitiçaria, existe, o diabo tem poder, tem poder irmão, tem poder, a Bíblia diz que ele tem poder, eu já vi, pessoas, cheias de demônios, de fazer vultuar a mesa, e tanta coisa, matar a pessoa, até tem poder, mas tem uma coisa, a Bíblia diz, que o nosso Deus, ele só não tem poder, mas ele tem, todo o poder, e não só no céu, mas a Bíblia diz, ele tem todo o poder, tanto no céu, quanto na terra, está vendo, ligado irmão, aleluia, quer dizer, pastor Altair, não tem nada, desde o chão, desde a profundidade, até a altura, o poder dele se manifesta, em tudo, oh meu Deus, aleluia, 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 Deus quer te dar experiência, Deus quer te dar experiência, aleluia, Deus quer te dar experiência, comece a orar, no teu local de trabalho, comece a profetizar lá, comece a dizer, comece a mandar na multidão, daqueles que, entende, o que Deus, é capaz de fazer, aleluia, entenda, que tem duas multidões, tem uma multidão, só olha para baixo, só para baixo, a não ser que seja um crente, bem salvo irmão, eu já vi, até perdeu um adquirido, mas ele, mesmo caminhando lá, ele continua, e consegue olhar para o céu, e glorificar Deus, e fazer coisas tremendas, que não é, explicável, ao homem natural, só aquele que acredita, no sobrenatural, mas tem coisa irmão, que nós vamos acostumando, o inimigo vai colocando um peso, e a gente só vai olhando para baixo, só quer chorar com os que choram, se lamentar com os que se lamentam, gritar com os que gritam, se desesperar com os que se desesperam, não tem assim um negócio, parece que vai grudando irmão, vai grudando, aquele vai falar, vai se lamentar, ele gruda com o outro que se lamenta, o outro que se lamenta, dá-lhe um pouco, tem uma multidão daqueles que se lamentam, oh meu Deus, você tem que sair dessa multidão, em nome de Jesus, vem para perto de pessoas que tem fé, vem para perto de pessoas, que vão glorificar Deus, porque murmuração, porque cabeça, cabisbaixo, claro que todos nós, podemos passar por problemas difíceis, não entenda isso, mas eu não posso viver a vida toda, só olhando para baixo, e glorificando as coisas ruins, eu preciso irmão, romper em fé, aleluia, e começar a glorificar Deus, com as minhas atitudes, com os meus atos, com as minhas conversas, com os meus pensamentos, eu preciso, então muda de multidão, aí Jesus, chega na porta da cidade de Naim, para nós encerrarmos, está aquela mãe, aí ele tem uma palavra de autoridade, do que dizer para uma mulher viúva, chorando, dizer, primeiro ele disse, não chores, irmãos, essa aqui é para entender mesmo, ele não disse assim, moço, levanta e anda, aí o moço levanta, anda, aí ele diz para a mãe, não chores, porque agora já está tudo resolvido, não irmão, ele é tão poderoso irmão, a morte para ele, e o choro de uma mulher, e a morte é tudo a mesma coisa, ele é tão poderoso, que ele diz assim, mulher, não chores, porque, enquanto irmão, ela via o menino morto, ele já via ele vivo, enquanto ele via o menino deitado, ele já via o menino em pé, enquanto alguém via o menino mudo, ele já via o menino falando, enquanto ele via o menino gelado, ele já via o sangue pulsando, o coração, meu Deus irmão, enquanto pessoas estão vendo o defunto ali, ele já está olhando lá na frente e vendo, ele vai voltar a andar, a alegria vai voltar para esta mulher, as coisas vão mudar, por isso que ele diz, usa a autoridade, mulher, não chores, se você tem fé, pega essa palavra, não chores, e aí, quando ele disse, não chore, ele tocou no esquife, ou seja, no caixão, a multidão parou, todo mundo parou, ele está falando, as suas multidões, estão de fronte ou com a outra, e ele diz, não chore, e ele tocou, a multidão parou, aí sim, ele disse para o moço, moço, levanta, levanta, diz que imediatamente, aqui diz o texto, que o moço começou a falar, imediatamente, não precisou rodeio, imediatamente, sabe o que é isso irmão? Autoridade, sabe o que é isso? Poder, sabe o que é isso? Soberania, sabe o que é isso? Além das coisas humanas, sabe o que é isso? Todo poderoso, esse é o Jesus que eu prego, ele disse, moço, senta, levanta, o moço levantou, começou a falar, e aí o mais bonito, a Bíblia não relata, que ele disse, vem e me segue, mas ele disse, eu entendo, que essa mãe precisa desse milagre, precisa desse moço, ele, fica em pé, fica em pé, aleluia, erabaxúria, mandará, bacana, sabe o que a autoridade de Jesus faz irmão? Sabe o que a autoridade de Jesus faz? Está vindo ali o choro, o desprezo, a pena, porque todo mundo tinha pena da mulher, aí Jesus manda parar a multidão, faz parar a multidão, fala a palavra de autoridade, o moço volta à normalidade, e aí ele pega, e entrega, para a sua mãe, sabe o que é isso irmão? Ele sabe, o que você precisa, ele não toma nada de você, Deus é Pai misericordioso, se Ele tira, é porque Ele sabe o que Ele pode prover, mas se Ele devolve, é porque Ele sabe o que você precisa, aleluia, 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 o inimigo pensa, levei, a última gota de esperança, levei tudo, vou deixar, para o resto da vida, sofrendo essa mulher, aí vem Jesus, cheio de compaixão, que no texto aqui fala, sobre a compaixão dEle, Ele usa a autoridade, ressuscita o menino, e entrega a mãe, irmão, você consegue imaginar, a cara de Satanás, nesse momento? Você tem que ser ousado irmão, a Bíblia diz, que nós temos que ser simples, como uma pomba, mas prudente, como uma serpente, então nós sabemos, que nós estamos rodeados, por coisa ruim também, então eu fico imaginando, eu fico imaginando, Ele pensando, acabou tudo, Deus diz, eu conheço, essa mãe, e eu sei a necessidade dela, deixa eu te dizer, Deus sabe, a tua necessidade, e Ele é poderoso, para, se você já enxergou morto, olha o que eu falei, o humano enxerga morto, sem vida, sem nada, Ele continua vendo, vivo, os teus olhos humanos, contemplou que acabou, mas Ele, está só esperando o momento, para te devolver, está entendendo, está só esperando o momento, para devolver para você, e nesta noite, eu quero orar, na autoridade, do Espírito de Deus, aqui, Aleluia, e eu quero que, você coloque, essa situação, diante de Deus, quero que você, feche os olhos, nesse momento, coloque, essa situação, que você precisa, de um milagre, que você precisa, de uma restauração, diante dele, agora, e nós vamos orar, e eu tenho certeza, que esse Jesus, que devolveu, a esta mulher, entregou a mãe, esse filho, vivo, respirando, preparado, para continuar, Aleluia, dando, para aquela mãe, o que aquele filho, podia dar, Aleluia, Ele vai dar, para você, Aleluia, aquele filho, era uma ferramenta, aquele filho, era a mão de obra, daquela mulher, aquele filho, era o calor, daquela mãe, aquele filho, era a esperança, daquela mãe, aquele filho, era a vida dela, aquele filho, era, coisas inexplicáveis, na situação, que ela estava, em nome de Jesus, eu vou orar, nesse momento, e eu tenho certeza, que o Deus, que pode devolver, e ressuscitar, Ele vai fazer, querido Deus, e amado Pai, que está no céu, Aleluia, 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 Deus, que conhece, todas as coisas, Oh, Deus, que sabe, como que está, a semana, amanhã, desse homem, dessa mulher, como foi, que conhece, a Tua palavra, diz, o profundo, do nosso coração, a Tua palavra, diz, que o Senhor, esquadrinha, o nosso coração, e sabe, todas as intenções, o Senhor, sabe, todas as nossas mazelas, nossas fraquezas, Aleluia, o Senhor, sabe, todas as nossas necessidades, Aleluia, como esta mãe, o Senhor, sabia, do que ela, precisava, eu estou orando, diante de uma igreja, diante de um povo, que acredita em Ti, diante de um povo, que está sendo renovado, a esperança dele, através da Tua palavra, e eu quero pedir, em nome de Jesus, autoridade, para entrar no mundo espiritual, para repreender, toda e qualquer, investida do inimigo, contra a vida, contra a família, contra a casa, contra tudo, que está debaixo, da mão, desse servo, dessa serva de Deus, na vida espiritual, em nome de Jesus, Espírito Santo, clareia a mente dele, para ele poder entender, as coisas espirituais, na vida familiar, que Deus, Aleluia, o Senhor, constituiu esta família, para alegria, para alegria, para paz, para egozígio, e não, para viver um tormento, em nome de Jesus, eu repreendo, todo o mal, e eu quero decretar agora, a autoridade, para esse homem, para esta mulher, que entendeu nesta noite, que eles precisam de autoridade, do Espírito, eu quero ministrar, nesse momento, autoridade sobre eles, Pai, da autoridade, para este homem, Aleluia, 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 da autoridade, para esta mulher, da autoridade, para eles, agora, para eles, fazer, realizar, aquilo, que vem lhe oprimindo, eles vão expulsar, eles vão repreender, eles vão mudar, porque a autoridade, do teu Espírito, vem sobre eles, dons do Espírito, eu ministro, dons, porque aqui é a igreja, Senhor, eles são comprados, e lavados, com o teu sangue, aí a tua palavra, diz, Aleluia, que o Senhor, quer dar, que o Senhor, quer entregar, por isso, eu te peço, entrega nesta noite, entrega os teus filhos, Pai, eu te peço, entrega os teus filhos, autoridade, poder, poder de cura, poder de cura, poder de cura, poder de cura, fé, Senhor, em nome de Jesus, ao dom de fé, dom de fé, a eles, Pai, para eles, poderem enxergar, e crer, e repreender, na autoridade, do teu nome, dom da sabedoria, da palavra, Aleluia, em nome de Jesus, lê a palavra, mas não consegue entender, não consegue ter gosto, pela palavra, em nome de Jesus, eu profetizo, que será doce, como mel, na boca deles, esta palavra, doce, como mel, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aquilo que o inimigo, bloqueou até hoje, por não ler a palavra, por não meditar, na palavra, por falta, de compreensão, nesta noite, na autoridade, do nome de Jesus, eu ministro, que é, que cai dos olhos, as escamas, dos olhos, e os olhos, se abrem, para entender, esta palavra, e através, da palavra, que é, Aleluia, o maná, que vem do céu, venha sobre a vida deles, e eles venham desfrutar, da bênção de Deus, a bênção da salvação, a bênção da transformação, a bênção da regeneração, através da palavra, sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, eu ministro agora, eu ministro agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sabe o que, que te diferencia, desse homem, dessa mulher que ora, você dele, a atitude, de começar a orar, sabe o que diferencia, um do outro, a questão da fé, a atitude, de ter fé, sabe o que, que diferencia, porque que alguém, tem tanta fé, alguém não consegue nem orar, não consegue expulsar, não consegue repreender, não consegue fazer nada, atitude, de hoje em diante, é mais ou menos assim, eu vou começar a usar, o poder da autoridade, eu vou orar, é atitude irmão, é simples assim, você já foi comprado, com o sangue de Cristo, ou viver a vida inteira, pensando que se fulano, estivesse aqui, se fulano, se fulano, não irmão, a tua atitude, a partir de hoje, eu e minha esposa, vamos começar a orar, para os nossos filhos, vamos começar a mudar, a história aqui, porque é atitude irmão, em nome de Jesus, nessa noite, oh Deus, Deus quer te usar, Deus quer te usar, então a tua atitude, vai fazer a tua diferença, sobre a terra, amém. Olá, seja bem-vindo ao templo, que bom estarmos juntos, na igreja, na casa de Deus, lugar para oração, estudo da Bíblia, reunião de amigos e irmãos, depois de alguns dias, de distanciamento social, regressamos com cultos presenciais, nos templos, e falando nisso, mesmo com as igrejas abertas, ainda são essenciais, alguns cuidados, para evitar qualquer contaminação, pelo coronavírus, durante os cultos e reuniões, mantenha os ambientes limpos e ventilados, higienize sempre suas mãos, e objetos de uso frequente, e não esqueça da máscara protetora, evite aglomerações, respeitando o distanciamento social, recomendado para a segurança de todos, a propósito, aquela recepção calorosa, com abraços e apertos de mão, deve ser evitada, ainda por um tempo, tudo bem? E muito cuidado com as crianças, é importante que elas estejam sempre acompanhadas dos responsáveis, para que também cumpram todas as recomendações de segurança. Ah, e nada de ficar passeando pela igreja após o culto, ok? Deixe o ambiente, assim que as reuniões terminarem. E se você, apresenta sintomas da Covid-19, ou faz parte do grupo de maior risco para a doença, adore a Deus, por mais um tempo na sua casa, acompanhando os cultos transmitidos pela internet. Qualquer dúvida, converse com o líder da sua igreja, e desfrute desses momentos, na presença de Deus. e assim, Legenda Adriana Zanotto